Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para a gente tirar algumas dúvidas sobre anomalia de temperatura. Esse vídeo que vamos colocar aqui, ele é um argentino que está falando sobre temperaturas. Ele fala que está muito frio aqui mais na região sul, que vai ser hora no feriadão, e muito quente na área do Brasil e norte. E daí ele fala de anomalia de temperatura. Anomalia é muito usada na climatologia. É o quanto está ou acima ou abaixo da média daquela região. Então, quando estamos falando, no caso da imagem desse argentino que estava falando aí, ele só está dizendo, se olhar bem na legenda de temperaturas, de anomalias, o vermelho, que aparentemente você olha pensando em temperaturas como se fosse 30, 40 graus, nas escalas normais, é só mais 8 graus Celsius. E o roxo que está lá, dá uns menos 16, o azulado que ele posta lá, menos 8 também. Então, é uma escala pequena de cores e fica parecendo muito extremo. Se vocês olharem no nosso CPTEC, tem que tirar isso aí, é no WIND, não no CPTEC. Se vocês olharem no CPTEC, não, é se olhar no WIND. Tá, então continua então, corto. Se continua no WIND. Tá bom. Então, se vocês olharem na imagem que estamos demonstrando aqui no WIND, conseguimos ver uma gama de cores de menos 20 graus Celsius, até aproximadamente 40. E daí sim, essa gama de cores é bem maior, e são temperaturas de bulbo seco. Ou seja, a temperatura é real, de um termômetro. Então, isso não é anomalia. Então, pare para ver. Existe diferença. Ano passado, eu lembro que recebia a mesma coisa. Alguém postando um vídeo de anomalia, e o pessoal chegando para mim, mas essa é verdade, vai estar esse apocalipse, e a pessoa não vê a legenda. Sempre vejo a legenda de cores, em vez de onde é o máximo, o mínimo de temperatura. Então, enquanto a anomalia é, por exemplo, São Paulo. Vamos dizer que em junho ou julho, a média da temperatura de São Paulo é em torno de 20 graus Celsius. Estou chugando aqui para a gente exemplificar. E daí, a gente tem aqueles verandicos, de vez em quando, em São Paulo, que chegam a 30. Aí a pessoa coloca assim, uma anomalia de temperatura, o mais 10, ou seja, mais 10 além do 20, que é o 30, seria o vermelho. E coloca uma frente fria que chega logo depois, que de 20 baixa para 10 graus Celsius. O cara coloca o roxo, um azul, uma cor extrema. Então, às vezes a pessoa pensa que está a 30 graus, sei lá, chegando a 50, e menos 20, e menos 20 graus, menos 10 graus de temperatura, não. O menos 10 é a anomalia, e mais 10 é a anomalia positiva. E a pessoa, às vezes, não se liga nessa legenda, tá bom? Então, a anomalia é isso, feito para a climatologia, muito utilizado para fins de estudos climatológicos, claro. Como a gente está falando aqui, ah, qual é aquecimento global, São Paulo está aquecendo muito. Todas essas informações, porque a pessoa começa a falar de climatologia, a Antártica está esfriando a mais do que a média, então a gente só posta no mania, tá bom? E nessa imagem que a gente estava vendo aqui do Wind, não, são as temperaturas reais, tecnicamente, né, é uma previsão, mas as temperaturas mais próximas do que a gente espera ser real. Então, se olharmos na Argentina aí, que o vídeo está passando, o azulado chega aí a menos 10 graus Celsius. Sim, realmente vai estar frio quando ele está ali próximo dos Andes, né, naquela região mais andina, mais a oeste ali, e no sul da Argentina. E na região lá do Brasil, que dá para ver muito, principalmente na área de São Paulo, vocês começam a notar que está muito esverdeado, chegando amarelo, verde, porque é de 20 a 10 graus. A gente está tendo manhãs frias, chegando a 12, 15 graus, e tardes quentes, relativamente, chegando a 25 graus. Já lá no norte, tem chegado a temperaturas de 30, 35 graus pela legenda. Então, mais uma vez, muito cuidado sempre quando for receber essas informações. Olhe o que está escrito na legenda, vê se a pessoa está falando de anomalia, ou de temperatura de pulgo seco, ou temperatura de termômetro normal, tá bom? Para não ter essa confusão. Muito obrigado!